salve salve rapaziadinha do youtube trazendo mais um vídeo pra vocês aqui esse vídeo é um vídeo informativo para informar vocês o horário das nossas live como acontece as live, entendeu? vamos lá para os horários das nossas live, para os dias gente o horário das nossas live começa às 21h da noite, 9h da noite os dias são de segunda a sábado de vez em quando posso haver uma live no domingo para vocês ficarem cientes e plataformas que eu faço live na buia, no youtube aqui vocês estão vendo esse vídeo e lá para o facebook também então conta com sua presença aí na nossa live quem quiser apoiar nossas lives é só aparecer lá aparecer aí no horário, às 21h, 9h da noite, filé de segunda a sábado, de vez em quando posso abrir até uma exceção de fazer uma live no domingo e para quando não estiver live em algum desses dias porque deve ter acontecido falta de energia, falta de internet ou algum problema com meu computador ou algum problema de saúde ou eu não estou com vontade também pode acontecer isso também, mas é raramente então, quais tipos de live você faz? faço lives de jogos, gameplay é o que eu faço por enquanto então, quais conteúdos de live você traz aqui para nós? temos os conteúdos de Istanbul Guys temos os lives de Istanbul Guys onde nós jogamos com nossos seguidores ao vivo simultaneamente com todas essas três plataformas que eu citei lives de Istanbul Guys aqui no canal também é variado tem dia que é a live de Istanbul tem outro dia que é a live de outro jogo que vai ser como vocês vão ver agora, né? que é a livezinha de Minecraft a livezinha de Minecraft eu não estou lá jogando com o pessoal e parará, parará, parará e tá ligado, né? são as duas livezinhas que eu estou conseguindo traduzir por enquanto Minecraft e Istanbul Guys beleza? então, eu conto megamente super megamente com sua presença lá, tá? obrigado pelo apoio obrigado você que curtiu esse vídeo, tá? e eu espero que você compartilhe para cada mais pessoas então bota aí para se inscrever no canal dá aquele likezinho aquele compartilhamento insano, entendeu? e é isso aí, tá? é nóis tamo junto valeu obrigado pelo apoio e se esquece de compartilhar com um amigo ou não, tá? essas são as lives que eu faço aí então aí tá o horário para vocês tá dito, né? então é isso aí pronto eu vou deixar aqui para vocês também a o cardzinho a foto aí que eu fiz aí com a thumbnail, né? que eu fiz aí do horário das lives e uma thumbnail bem organizadazinha espero que gostem que é a que vai ficar na capa do vídeo também que vai ser essa daí, beleza? aí tá informando aí é nóis valeu obrigado por se inscrever no canal obrigado por curtir e obrigado por compartilhar e obrigado por assistir esse vídeo até o final, tá? quem assistiu até aqui eu quero que comente batata frita beleza? é nóis tchau 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 tchau